MÚSICA Do Porto, Brahim, deram-lhe o espaço, ele levantou a cabeça e qual míssil, a bola dirigida pelo pé esquerdo de Brahim, foi direta às redes de Cláudio Ramos. Um grande golo, numa altura em que nada o faria para vir, é certo, porque o Porto nem sequer estava a rematar, o que é certo é que Joaquim Vieira, um lance desenhado a régua e escoado pelo pé esquerdo de Brahim. É uma obra de arte, direi eu. Tudo começa, é verdade, também no mau alívio de Bruno Nascimento, o Porto não tem culpa, aproveitou, meteu a bola em Brahim e ele depois fez o resto. Com dois homens à sua ilharga, duas simulações, tirou-os do caminho, levantou a cabeça, colocou a bola docemente no pé esquerdo e depois em folha seca. A bola sobre o guarda-redes Cláudio Ramos, vai entrar no ângulo superior direito da baliza de Tondela, o Porto abre a contagem com um grande golo. Direi mesmo um golo de bandeira do número 8 do futebol do Porto de Brahim. Indefensável este golo de Brahim, o segundo do argelino neste campeonato com a camisola do futebol, como do Porto. António Fidal, que grande golo de Brahim, grande golo. Claramente. Sem considerar os descontos que Manuel de Mota há de dar a esta partida, atenção Tondela para o ataque, Murilo na área, vai para o chão e há penalti. Manuel de Mota assinala penalti contra o futebol do Porto, falta de Maicon sobre Murilo. 10 minutos no final da partida. Muito rápido o jogador da equipa do Tondela a ganhar posição, a entrar na área e depois Maicon a cometer faltas, segundo a opinião do árbitro da partida. Ele adiantou muito a bola dentro da área e Maicon a carregar Murilo e, portanto, é grande penalidade indiscutível quanto a mim do árbitro da partida. E a equipa do futebol do Porto pode sofrer aqui um revés, mas também por culpa própria pela postura que teve durante os minutos já decorridos aqui. É Icar contra Chamorro. É penalti bem assinalado, é uma imprudência de Maicon que viu depois a cartolina amarela. Chamorro tem nos pés a igualdade ao minuto 83. 7 para os 90. Icar entre os postos. Entrou há pouco o Chamorro. Bola na marca da grande modalidade. O Tondela pode chegar à igualdade. Vamos ver. Icar Casillas entre os postos. Manuel Mota diz a Chamorro que coloque bem a bola na marca. Ela está ali a morder a marca, mas não está rigorosamente sobre a marca. O árbitro exige que Chamorro coloque mesmo a bola na marca. Eu estava ali a tentar ter o esférico de uma zona mais confortável da relva. Estará, obviamente, a notar ali alguma imperfeição no relevado. E às vezes estas pequenas coisas, estes pequenos detalhes, podem fazer a diferença no momento da bola sair disparada. Casillas sobre a linha. Vai partir Chamorro. Manuel Mota a pita. Suspensa em Alveiro. Chamorro partiu o pé direito. Defende! Casillas! E evita a igualdade. Decisivo o jogador, o guarda-redes do futebol clube do Porto. Remate de Chamorro para o lado esquerdo de Casillas. E o espanhol a voar para evitar o empate, Joaquim Vieira. Não foi iludido, Casillas, muita experiência. Ele não se balanceou. Esperou que a bola saísse do pé de Chamorro. Voou para a sua esquerda. Evitou o golo da igualdade para a equipa do Tondela. Grande parada do Internacional Espanhol. O Tondela ainda acredita. Vai no seu momento. Tchau.